Tricotar na Nativa, tricotando! Olá, meus lindos! Oi! Tudo bem? Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar... Oxê, que isso! Você viu a Nath, rapaz? Chegou 220 hoje. Eu fiquei assustada. Que isso! Que isso, hein? Menina, não tô entendendo. Deixa eu falar uma coisa, vocês querem ver uma pessoa doida? Então acessa aí, na Nativa, FM Campinas, estamos lá, vocês vão... Às vezes as pessoas ficam ouvindo a gente pelo rádio, falam assim, como será que são esses três, né? É! Hoje em dia tem como! Olha lá, olha lá, que bonitinho! Eu também vou dar risada assim. Isso! Trava na pose! Olha lá! Tá bonito? Lindo! Linda! Que coisa mais linda! Tá bom! Ó, Nativa, FM Campinas, estamos lá no nosso canal do YouTube. Manda um beijo pro Luiz Rogério, que já tá aqui junto com a gente. Rick Souza! Opa! Também estamos aqui com a Elisabeth Aparecida, Luiz Rogério. Vou mandar um beijo também pro povo lá de Tatuí, Tatuí, capital da música, Cidade de Ternura. Vou mandar um beijo aqui pra Eleni. Oi, sua gata maravilhosa, tudo bem? Sua linda! Mandar um beijo pra Ana também. Oi, Ana linda, tudo bem? Oi, Henrique também tá ouvindo a gente, o chará do Henrique. Opa, meu chará! É, mas ele é henriquinho, é pequenininho assim. Ah, tá! É fofo, gente, beijo Henrique! Mas, ó, não para, viu? É? Nossa Senhora, ligado no 220, não, 440. É imperativado. Imperativado. E também na Dona Josina, Dona Gina. Ô, Dona Gina! Um beijo tudo pra vocês aí de Tatuí, muito obrigado pela sintonia, viu, minha gente? Estamos aqui falando de família, estamos aqui falando de crianças, né? Inclusive, o tema do nosso Tricotando de hoje é o seguinte, um homem, ele teve quíntuplos. Eu nunca mais vou reclamar de ter gêmeos, viu? Eita, nós! Então, quer dizer, quando a mulher vai lá e fica grávida e aparece no ultrassum, cinco crianças é quíntuplos. Aham. Foi o que ele teve. Misericórdia. São três meninas e dois meninos. Oh, meu Deus do céu! E aí, ele foi sair passear com as crianças, como é que faz, né? Não é um polvo, né, gente? É um pai. Então, ele tem dois braços só, né? Não dá pra dar mão pra todo mundo. Um polvo. E às vezes eu falo, né, pras minhas filhas, eu falo, ó, eu seguro numa mão, né? Segura a outra, vai sobrar uma, que uma não tá andando ainda. Então, assim, pega na mão da outra. Ela se... Não, não é assim. Sabe quando uma quer colocar a mão por cima, a outra por baixo? Sim, sim. Elas começam a se bater. Aham. E não dá certo. É difícil dar a mão, até pras crianças da idade dele. Então, o que que ele fez? Eu achei sensacional, me julguem, né? Não tem problema. Ele fez o coleiras infantis. Ah, isso é ótimo. Gente, é tipo assim, você vai sair com o seu cachorro, uma coleira, é tipo aqui, é tipo um coletinho. Aham. Aham. Que aí, ele vai segurando na cordinha, as crianças vão andando, só que as crianças vão andando, se elas quiserem correr, ele puxa. Entendi. Só que na internet, o povo falou, viu? Eu não usaria, são crianças com idade pra ficar perto, não são cachorros, né? Então, alguns falaram isso. Outros falaram, eles não são cachorros. Que tal alguns ensinarem a ele o que fazer? Escreveu outro. Outro disse assim ainda, quem mandou ter cinco filhos, né? É isso. Oxe, como que ele ia saber que ia nascer cinco de uma vez? É, e aí, né? Aí foi a culpa dele de ter, né? Claro. O Inheco Inheco, né, gente? O Inheco Inheco, nossa senhora, rendeu bem esse Inheco Inheco. Esse deve ter demorado, hein? Esse daí foi, né? É louco. Olha, olha, rapaz. E aí, gente, o povo tá aqui nesse julgamento com esse pai. Quero saber primeiro de vocês dois, podem ser sinceros, né? Porque eu falei que eu gosto, eu gosto porque eu tenho filhos. Vocês dois não têm, então assim, vocês têm que ter a visão de vocês de fora, né? Vocês, se tivessem cinco filhos, vocês viram a foto aí, porque tem uma foto. Sim. O que vocês acham? Vocês usariam, não usariam? Ah, eu já vi uma criancinha no shopping com isso. Posso falar que eu julguei de primeiro, mas aí eu lembrei das minhas crianças, das minhas alunas. Se todas tivessem colher, ia ser muito mais fácil, porque elas fogem. Principalmente quando são pequenininhos. Aí você vai no shopping, por exemplo, com uma criança de dois, três anos. Não tem como você ficar agarrando a criança e puxando e sair correndo atrás. A coleira facilitaria, né? É meio estranho quando você olha, assim, de relance. Mas eu acho que toda mãe gostaria de ter uma coleira. Se bate e pronto, você olha assim, é esquisito, né? É engraçado. Muito engraçado. Fica uma mochilinha, né? Criancinha na mochila. É, quando eu ouvi o termo coleira, que eu não conhecia, né? Falei, nossa, mas como assim colocar uma coleira na pessoa, na criança? É, porque você pensa que vai no pescoço, né? Exatamente. Não sei se todo mundo teve a mesma percepção que eu, mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, mas é um absurdo, né? É um colete. Mas não, é um colete. Então, assim, eu acho... Só quem realmente tem os filhos vai saber a dificuldade que é sair com todos eles ao mesmo tempo, entendeu? É um pra lá, um pra cá, correria, tal, 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 tal. E assim... Milena que o diga. É, a Milena tá aqui pra falar, entendeu? É, gente. Quando eu vou no mercado já, eu não tenho essa coleira. Eu vou comprar, eu quero saber onde tem, porque eu vou encomendar já, tá? Ah, deve ter na internet, né? Ah, eu quero comprar hoje. Porque assim, quando eu vou no mercado com elas, que meu marido às vezes tá viajando, ele tá trabalhando, eu deixo ele dormir um pouco até mesmo, porque a gente quase não dorme. Sim. Aí eu falo, bom, vou no mercado com elas. Eu falo, vocês vão se comportar? Falo, vamos. É um negócio só que vocês vão escolher, beleza. E aí, as três querem ir em cima do carrinho, né? Só de eu colocar as três em cima do carrinho, não são cinco, são três, o mercado inteiro já para, assim. Já. E já olha e fala, nossa senhora, precisa de trazer as três no mercado? Precisa. Né? Ele já tem um julgamento assim, né? Por que você tá trazendo as três? Ou até mesmo quando eu... E aí, quando perguntam, nossa, as três são suas? Eu falo, é, tem mais uma. Nossa! E nada. Aí acabou tudo, né? Aí acabou. Aí como que você aguenta aquela coisa toda? Então assim, eu usaria, quero comprar, não vejo problema nenhum nisso, acho que até a solução, porque assim, se eu chegar pra elas hoje, eu acho que essas crianças, deixa eu ver se eu consigo achar a idade deles aqui, não tá escrito eu acho a idade, deve ter o quê? Uns cinco anos, eu acho que essas crianças aqui. Ah, já são grandinhos até. É, acho que deve ter uns cinco anos. Se você chegar pra uma criança e perguntar, você prefere que eu coloque em você essa coleira, ou você prefere ficar em casa? Ah, sim. Ah, na hora, criança vai querer ir a coleira. Porque assim, né, o pai coloca a coleira, ele é julgado, mas se a criança tá correndo e um carro bate, daí morreu. Quem que vai pagar por isso, né? Exato. Assim, se você perguntar pra essas crianças, se eles preferem a coleira ou ficar dentro de casa, ou sair tomar um ar e brincar um pouco em algum lugar, até chegar no lugar, às vezes o caminho, né, também. Sim. Eles vão falar que eles preferem a coleira, né? Porque pelo menos você consegue sair em segurança. Sim. Porque em vários momentos... Bom, eu jamais falaria isso. Quem mandou ter cinco filhos? Quem tem muito filho, geralmente ouve esse tipo de coisa. Ah, não tem televisão em casa? Ah, mas você nunca tomou nada e você... E tem gente que tem mais dificuldade pra engravidar, mas tem gente que é muito fácil, gente, que é a prova disso. É fértil. É mais fértil, né? Então, eu acho que esse tipo de julgamento é complicado. E aí, quero saber de vocês, o que vocês acham desse tipo de atitude desse pai, né? Não é porque eu tô falando que eu tenho, que eu uso, que vocês não podem dar opinião de vocês aqui, é o contrário. Agora, a gente vai respeitar todas as opiniões. E lógico, a sua opinião aqui não é de graça, viu, meu povo? Vocês conhecem Wet n Wild? Uau! Já ouvi falar, já. Um parque aquático. Muito bom, por sinal. Com vários toboáguas. Sim! Maravilhosos. Tem até espaço pra levar essas crianças menorzinhas, sim, viu? Aí, tá vendo? Elas vão ficar felizes, à vontade. É, pode ser sem coleira, porque daí eles ficam lá... E pode pular, pode se divertir à vontade. Você vai concorrer, você que opinar aqui sobre esse pai, né? Se vale o julgamento ou não, você vai concorrer a quatro ingressos pro Wet, minha gente! Ó, aí, gente! Isso que eu falo pra você. Arrasou! É Nativa FM! É Nativa FM Campinas, minha gente! É isso! É isso, tá tudo bem! Tudo e muito mais pra você! Que bom! Que bom! Bora tricotar? Bora! Manda aqui sua opinião pelo 998668930! Tricotando!